Ah, vai puxando A terra é mal do Lourenço, rapaz Vai embora, vai embora Empurra, você empurra Ah, como é que chama aí, traseira Eita, doido Olha aqui, tem line lá, do Paulo, passarinho e o Edson lá no final Mais uma traçada de um 1620 Puxou um Bora ver o Edson Tá carregando lá, velho Qual é o meu pra carregar Qual é o meu caminho pra carregar lá O velhinho faz o favor de quebrar Ah, vem ele Mas vem ele Tem que ir em cima e não trabalhando É porque eu parei, tive que botar a seta O papo tá pegando o buraco ali Ele sobe Ele tá só com água mineral, é Água mineral Água mineral, seis águas de farinha Seis? Seis Ele sobe Eita diabãozão Bora, passarinho Tem que vir de primeira que sobe Tem que vir de primeira que sobe Tem que vir de segunda que sobe Leva pra frente lá Leva pra frente lá o caminhão Passa aí, passa aí Segundão, segundão Segunda, segunda Segunda, segunda Aí é passarinho Aí é passarinho patrão Aqui é equipe frio da noite rapaz Tem pressão E aí passarinho Eu tô pressão agora Vai vendo Vai só E aí E aí Eu tô... A Én Aplausos 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 Desde que ?! O que é que eu estou lendo? Tchau, tchau. 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 Tchau.